Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Moisés Santos e hoje é domingo e assim começa o meu dia, nos preparando para irmos para a igreja onde nós somos professores de escola dominical, eu e Dona Maria estamos aqui nos preparando e vamos agora para a EBD, Escola Bíblica Dominical, aprender um pouco mais da palavra de Deus, tchau, tchau. Fala pessoal, aqui é o Moisés Santos, já acabou a escola dominical e agora nós estamos aqui na parte da limpeza, olha só. Manda um tchau aí para o pessoal do YouTube. Acabou a escola dominical, agora é a hora da limpeza, as meninas estão já finalizando aqui a limpeza, tchau Lorena, dona Maria, Cacá na bateria, Bruna mandou um tchau. E aí, não, você é doido, é fome não. É o famoso índio. Poxa aí, tem a pauta gravando aí. É, não, você é doido, é doido. É, não, você é doido. Ai, não, você é doido, não, você é doido. É, não, você é doido. É, não, você é doido. Fio, ó, que tá filmando. E a noite, eu estou aqui com essa ruma de gurizada. Bubu aqui, Bubu, ela é irmã de J.A., ela é J.B. Agora eu vou entrevistar aqui a Anikari, Anikari. Oi, body. Oi, Juli. Direto pro YouTube. Em direção ao céu. Agora eu vou entrevistar aqui a Anikari. Boa! 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 Em direção aos céus e gostos E gostos que para sempre há e eu verei Vou mudar como forçando os anjos Será bem também a luz A luz, a luz, a luz, a luz, a luz Vou mudar como forçando os anjos E a luz, a luz, a luz, a luz Vou mudar como forçando os anjos E a luz, a luz, a luz, a luz Vou mudar como forçando os anjos E a luz, a luz, a luz, a luz, a luz Vou mudar como forçando os anjos Vou mudar como forçando os anjos Vou mudar como forçando os anjos O negócio aqui é forte Vou mudar como força Vou mudar como forçando o caminho Vou mudar como forçando o caminho Legenda Adriana Zanotto